A gente vai te ver na Globo Pra você ligado na Globo, nós continuamos ao vivo aqui no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí, no Rio São 4 horas e 7 minutos da manhã de terça-feira, terça-feira gorda de carnaval Mais duas escolas vão passar pela avenida Temos a Viradouro agora e na sequência a Portela, encerrando o desfile do Grupo Especial de 2002 Concentração da Viradouro, Tatiana Nascimento Eu sou num lugar privilegiado, juntinho a bateria criativa da Viradouro E aqui ao lado do primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira O Andrezinho e a Patrícia, há 10 anos eles saem juntos da escola E estão aqui representando a Mãe África porque a Viradouro quer mostrar neste carnaval E o carnaval une todas as raças Andrezinho, o que você espera deste desfile, uma Viradouro campeã? Olha, respeitando nossas cores irmãs, a Viradouro vem aí, vem bem também, vai fazer um belo desfile Maravilha, e agora vamos com Helter Duarte Eu estou aqui com o grupo que é a fina flor da Viradouro A velha guarda que desfila desde 68, quando a escola era só um bloco lá em Niterói Seu Sebastião, como é que está a Viradouro este ano? Está bem, está bem, vamos partir para a Vitória, a escola está unida, está bonita, com muita guerra, vamos partir para a Vitória A velha guarda está aí firme, né? Vamos agora com a repórter Lilia Telles Bem, a ala das baianas da Viradouro não segue a tendência de algumas escolas que estão pondo montas mais novas para aumentar a agilidade Aqui todas são senhoras da comunidade com mais de 50 anos Uma delas, a dona Zezé, tem 78 anos e se mantém firme aqui na ala das baianas E elas estão usando a fantasia Gira Gira Mundo, o rei do mundo E tem uma missão na avenida, pedir paz para o planeta Maria Beltrão É isso aí, Viradouro Um enredo que nasceu do Aurélio Chiquinho Espinosa descobriu que Viramundo é o grilhão de ferro que prendia os escravos Ele falou, poxa, isso de grilhão de ferro que prende, tem a ver com liberdade Tem a ver com o personagem que ele criou Viramundo É qualquer homem marginalizado na sociedade É a explosão da Viradouro aí Está explodindo Venha Viradouro Entrando na Sapucaí para o seu desfile 2002 Óbvio lindo está Vejou a medalhinha É, pede proteção, veja a medalha E vai embora Figura conhecidíssima, talentosa do Carnaval do Rio Mas então que Viramundo são aqueles ferros que prendiam os escravos fugitivos Daí que surgiu o evento da Viradouro É isso aí Esse grilhão, essa bola de ferro com a corrente vai ser representado no carro de alas E Viramundo virou esse personagem Qualquer pessoa que sofra opressão social, econômica, política, é Viramundo Visualizou o Viramundo Prendia assim no pé do escravo, né Como se fosse uma corrente no pé E aí ele tinha aquela bola Bola, 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 balão de pé Prendendo os escravos Daí o carnavalesco criou Uma história aí pra viajar pelo mundo Pra libertar um pouco mais o carnaval Elter Duarte O sonho de todo o segundo casal de Messi, Sali e Porta Bandeira Lógico, vai ser o primeiro casal E se depender do esforço do Alexandre e da Simone Isso vai acontecer logo A Simone no ano passado desfilou grávida, né Simone? Isso, grávida de oito meses Minha filha tá com dez meses agora, Maria Clara Tá lá linda em casa Casa, dormindo Um beijo Esperando a mãe Esperando A vitória da Viradouro, né? Kleber Unidos da Viradouro Escola de Niterói, fundada em 46 20 anos depois, em 66 Veio pro carnaval do Rio Em 2002, Maria Beltrão Como vem a Viradouro pra Sapucaí Isso que a gente vai ver agora A linda maluca traz aí as informações Viradouro Presidente ao José Carlos Monasca de Silva Carnavalesco Chico Espinosa Indéptil Dominguinhos do Estácio Enredo Viradouro Ziramundo Rei do Mundo São 27 anos Oito carros alególicos Com 3.800 componentes As cores, vermelho e branco É Viradouro invadindo A Sapucaí Vira mundo Combina com o Viradouro Rei do Mundo Teve isso de nós Eu fiz aí uma brincadeira Com as palavras Que eu senti Olha a moça aí Na turica Não tenta tocar Essa aí Não saiu nada Nem o som Um enredo de autor Um enredo criado pelo carnavalesco Chico Espinosa Trazendo aí as prisões de hoje O que diminui a liberdade do homem E o carnaval Um grande encontro com a liberdade Vai libertar esse viramundo Solta a voz também Domingos do Estácio Hoje eu quero paz, amor E o mundo de felicidade Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Hoje eu quero paz, amor E o mundo de felicidade E o que, o que, o que, o que Sou virador, viramundo Eu sou, sou, sou Estravizado sem destino Eu desatilo Eu desatilo Pra vencer Os milhões Do dia a dia Ela é viradouro Ela veio lá do outro lado da baía da Guanabara De Niterói Pra defender esse enredo Viradouro, viramundo Rei do mundo Viramundo É do carnavalesco Chico Espinosa Quem vai explicar esse enredo É o Chico Chico, conta pra gente Essa sua ideia de viramundo Bom, pra gente explicar esse enredo A gente tem que entender A palavra viramundo Viramundo São os grilhões de ferro Que prendem os escravos fugitivos A gente tendo essa liberdade De criar pro carnaval Resolvemos transformar Essa palavra num personagem E é esse personagem Que a gente dá a liberdade De viver o carnaval De viver da maneira que ele quiser Encontrando com a raça Ou se fantasiano Das raças Enfim, o nosso viramundo É a nossa palavra-chave Qualquer pessoa que é oprimido Socialmente, culturalmente Politicamente Neste carnaval Tem a liberdade De ser o viramundo E ter a liberdade De viver este carnaval Vamos ver então Como é que o Chico Espinosa Como é que a vira Douro Como é que a escola traz Esse enredo Essa criação Pra avenida Luba de Oliveira É sempre um destaque Olhos Todos voltados pra ela Desfilando na frente Da bateria Comandando ali Sendo a rainha A madrinha da bateria Da vira Douro Eu tenho que falar Eu tenho que falar Em um mundo de felicidade Que é claro Que esse viramundo Não vai ficar oprimido O carnaval inteiro Ele vai encontrar o que? Carnaval Vai encontrar o carnaval Vai encontrar o rei Momo Vai cair na polia Que ele merece Todos nós merecemos Esse samba que a gente Tá ouvindo É do Gilberto Gomes Do Dadinho Do Mocotó Do Gustavo E do Portugal O Dominguinhos Do Estácio Tá cantando E a gente vai cantar com ele O samba da Viramouro Pra 2002 Vamos juntos Em liberdade Eu peço a chefe Toda onda Do ajo do céu Em liberdade Eu peço a chefe Toda onda Do a força Os negros Os negros A sua fé Trazendo a paz O canto dos orixás E nós em sons Dos chamães A cura Que a raça Vem dentro atrás Ao som dos gurus Um ano Em harmonia Vem enxergando Os povos amarelos Por quê, meu marido? Flores e zumbinos Fantagia Então Em forma de oração A raça branca Faz a sintonia E nesta festa De coroação O rei do mundo É o rei da agonia Nesta ciranda Que eu vou Nesta ciranda Que eu vou Fantagia Nesta cidade Hoje eu quero Mais amor E o mundo De felicidade Nesta ciranda Que eu vou Nesta ciranda Que eu vou Fantagia Nesta cidade Hoje eu quero Mais amor E o que é que tem? Estranizado Sem vestido Eu desativo Eu tenho salvo Pra vencer Os milhões Dois me atingir Pra esquecer A solidão A raça branca É carnaval O meu bem Explode de alegria E no encontro Com o rei Eu também sou o rei Com o rei Eu peço a magia Vamos juntos Em liberdade Eu peço a ché Toda hora Eu consigo Em liberdade Eu peço a ché Toda hora Eu consigo Os negros Os negros Na sua fé Trazem a paz No canto Dos orixás E nas risortas Chamães Artura Cada sabedoria Ao som Ao som Dos gurus O manto É a harmonia Vem chegando Os povos amarelos Com o senso Que nos contagia Então Em forma de oração A raça branca Faz a sintonia E nesta festa De coroação O rei do mundo É o rei da harmonia Nesta ciranda Que eu vou Nesta ciranda Que eu vou Hoje eu quero Esse é o samba Que vai embalar O desfile da Viradouro Que já está embalando O desfile da Viradouro Aqui na Marquês de Sapucaí Viradouro Viramundo Rei do mundo Por quais caminhos Vai andar Esse personagem Viramundo Criado pro carnaval 2002 Da Viradouro Viradouro que tem Várias atrações Uma escola que vem crescendo A cada ano E que tem Luma de Oliveira Sempre um destaque Sempre uma Figura importante Da escola Ela que é a Rainha da bateria Da Viradouro Às vezes entra Luma Aí que fica Todo mundo olhando Será que a Luma tem Será que está O que ela falou Agora há pouco Pro Luciano Ruc Leva mais bronca Do que outra coisa Está aí a Luma de Oliveira É uma figura de destaque Olhos pra ela É quase sempre Uma das principais Personagens do carnaval E a gente vai fazer A nossa pergunta Pela internet Sobre a Viradouro Exatamente baseada Na Luma de Oliveira A fama e a beleza Da madrinha de bateria Ajudam a Viradouro? Sim ou não? Toda essa fama A beleza da Luma Os comentários Em torno da Luma Vá à página da Globo E dê a sua opinião Daqui a pouco Você vai acompanhar Com a gente aqui Ala por ala Carro por carro Da mesma forma Que a plateia aqui O público da Sapucaí Está vendo o desfile Você vai poder ver também Todos os pontos Desse desfile Da Viradouro É a sexta escola De hoje Penúltima Carnaval Belíssimo 2002 Você acompanha aqui? Campeão em 97 Terceira colocada No ano 2000 A Viradouro No ano passado Ficou na quinta posição Vem esse ano Vem esse ano Tentando Vai brigar pelo título Vem pra brigar E pra no mínimo Voltar no desfile das campeãs É a Viradouro Começando o seu desfile Se a alegria do carnaval estivesse presente no dia a dia E não só Nos dias de carnaval O ser humano seria mais feliz Teria mais amor Essa é a ideia do Chico Espinosa O carnavalesco Que constrói essa ideia Que traz esse personagem Vira mundo Pra percorrer aí pelo que ele considera Que são as grandes mazelas do mundo de hoje As grandes prisões do mundo de hoje Ao salão dos gurus Um banco em harmonia Vem chegando os povos amarelos Com os seus supinos contagiam Então, vem com a maior oração A raça branca faz a sintonia Vamos lá, galera! Vem essa terra de coroço O rei do mundo é o rei da harmonia Nesta filada que eu vou A gente já está conhecendo um pouco Do que a Viradouro vai mostrar no carnaval Das 36 alas Das 8 alegorias 3.800 componentes Eles começam aí pela comissão de frente Vão passando pelo Abre Alas Por todos os setores Da escola que vem Pra contar essa história De vira mundo Rei do mundo Alegria E no encontro com o rei E também sou o rei Vamos juntos Vamos juntos Em liberdade Eu peço a ser Torna a onda Do ar com a ser Em liberdade Eu peço a ser Torna a onda Do ar com a ser Os negros Os negros Da sua fé Trazendo a paz Nessa viagem que vai fazer o Gico Espinosa Ter gostado sobre o que que ultimamente mais atrapalha no mundo A opinião dele foi rápida Ele acha que o mundo tem um excesso de informação Todo mundo quer saber de tudo Sabe de tudo Pra onde olha tem uma informação nova Isso tumultua a cabeça das pessoas Então, em boa adoração Arrasa, branca, paz A sincronia E nesta festa De coroação O rei do mundo É o rei da folia Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Fantasião Nesta cidade Hoje eu quero paz Amor Um mundo de belíssimas Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Fantasião Nesta cidade Hoje eu quero paz Amor E um mundo de belíssimas E ok, 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 ok Sou virador, vira mundo Eu sou, eu sou Escanizado e sem destino Eu desativo Eu desamor Pra vencer Os bilhões Do dia a dia Pra esquecer A solidão A harmonia É parnaval O meu peito explode de alegria E o imposto correr Eu também sou o rei O menino do Estácio É a voz Na viradouro Na avenida Cinco vezes campeão Do grupo Especial Na Estácio Na viradouro E três vezes Na imperatriz Os negros A raça branca A raça branca faz Assim domina Ele gosta de escudar tecidos Vem trazendo aí Tecidos diferentes Pra esse carnaval O que? O que? O que? Sou virador, vira mundo Eu sou Eu sou Eu sou Estavizado e sem destino Eu desativo Eu desativo Eu desativo Eu desativo Sabe quem liberta o vira mundo? O rei Momo Ele encontra com o rei Momo E cai nessa folia Que é o carnaval O Monassa, presidente da escola Definiu o carnaval 2002 da viradouro Como um carnaval da paz Fez anusões Todo o ano de 2001 Tumultuado, complicado Novas guerras Antigas Antigas desavenças Entre os povos Ele diz que o viradouro Vinha em 2002 Cantando a paz E até na análise dele Não seriam muitas as escolas Que cantariam a paz No carnaval Ou pelo menos Centralizariam os seus enredos na paz E ele Considerava que a viradouro Era a escola que ia fazer o enredo Na base da paz Tá em paz Tá vindo aí, ó Começando a chegar a viradouro Comissão de frente Abre alas É a escola de Niterói Que tá chegando na Sapucaí Tá chegando na Sapucaí E o Chiquinho Espinosa Ele falou o seguinte Ó, que sério Que o meu enredo é simples É um viramudo Que conta com o Reimão O Banco do Carnaval Ele olha Põe esse século Cheio de confusão Cheio de guerra Vou lá complicar Tá certo Chiquinho Espinosa A história é simples Mas o enredo Ele promete que vem bonito Vem criativo E o Rei Momo Que vai encontrar então O Viramundo Já começa a marcar sua presença Comparece a Marquês de Sapucaí Pra convidar A todos nós Vamos conferir Ala, ala Da comissão de frente A último carro A última ala O desfile 2002 Da Viradouro O homem moderno É uma criatura Que absorve Força da revolução industrial Da cibernética Mundo metálico Uma sociedade Robotizada É assim que o carnavalesco Está vendo o mundo moderno E é assim que ele bota na avenida A comissão de frente da Viradouro Vamos juntos É liberdade Eu venço a ser Toda a luz A tua voz É liberdade Eu venço a ser Toda a luz Está aí a coreógrafa É a Jussara Padua Já está na escola Há sete anos Trazendo a paz No canto dos flores Estão bem robotizados mesmo Os integrantes da comissão de frente da Viradouro Nesse brandão Pois é A Jussara Padua Já é uma pessoa Conhecida O seu trabalho de comissão de frente Já vem no carnaval Há muito tempo E Ele representa os viramume Vamos ver o que vai acontecer aí Ela costuma Sempre ter boas notas Em comissão de frente Esse é o Chico Espinosa O carnavalesco da escola Está acompanhando aí A frente da comissão de frente O desfile da Viradouro Fica todo mundo preocupado Para a escola evoluir bem Então dá licença aqui Por gentileza Pode um pouquinho mais falar Os nossos cinegrafistas que sofrem De vez em quando O que? O que? O que? O que? Sobre a cor O que? Aí eu segui a Espinosa Tem hora que o carnavalesco relaxa Aí vem de perto A igreja da comissão de frente O homem moderno O homem moderno é muito fracadão, né? O que? Cofortizado Já começa a ouvir a bateria do mestre Cissa Que tem umas nuances de ritmo Daqui a pouco o Ivo Meirelles vai contar Tudinho dessa bateria pra gente Não só o rosto do luz O barco em abonira Enxergando os polos amarelos Por cento que os portas giram Então, em forma de oração A raça branca faz a sintonia E nessa festa de coroção O rei do mundo é o rei da abonira Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou O Viramundo é o rei do mundo O rei da folhinha Você é o belo pai Amor Que o mundo a te perder Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou O Viramundo vai fazer uma grande viagem aí mesmo Por todas as culturas Encontrando todas as etnias Ok, ok, ok Sou virador Tipo de opressão Todo tipo de opressão Escravizado pelo dia a dia O nome da escola vem aí Redondinho Redondinho Materiais eletrônicos Trânsito Esse excesso de informação É o que está mostrando esse primeiro carro O Abrialas da Viradouro E você já tem à sua disposição O nosso telefone Para que você avalie o desfile Da Viradouro 0800 508 51 15 Uma ligação gratuita para você De todo o Brasil E o Ligue Dê a sua nota Tecno lá de 5 a 10 Para dar uma nota para o Viradouro E olha aí a novidade Da comissão de frente Que aí soltou São fogos que foram Disparados Das lanças Que estão sendo carregadas Pelos integrantes Da comissão de frente Nesse carro também Vistas de automóveis Usinas e sirenes Que compõem aquele cenário Do caos social Onde nasce esse Viramundo É o personagem central de Redo Nasce aí Meio sem entender nada Que mundo é esse Meu Deus A solidão É carnaval É carnaval É carnaval É carnaval É carnaval Arodo Costa Normalmente Ou há algum tempo O carnavalesco Pesquisava Um açúcar Para o seu enredo E sempre dava Essa viajada Continua dando A gente viu Nesse ano mesmo A partir de alguns fatos históricos Viagens No bom sentido Dos carnavalescos Esse Do Viramundo Te parece ser O grande enredo De autor Do carnaval 2002 O que você está esperando Dele na avenida Bom Cléber Sem dúvida Esse enredo Pertence àquela categoria Dos enredos Imaginados Pelo Pelo carnavalesco A partir de uma Ou outra informação histórica Ao contrário de outros Que vão Fundo Numa história E desenvolvem Como nós temos a oportunidade A gente vê aqui em vários casos Inclusive no Império Serrano Por exemplo Que é o exemplo Que me ocorre agora O Chefe de Espinosa A partir de alguns detalhes Informações Sobre a Sobre a denominação Viramundo Ele criou uma história Ele Viajou na sua própria história E criou Um Enredo Que tem Grande possibilidade De dar certo Porque Não só pelo talento dele Como também Pelos elementos Que essa história Oferece Eu acredito Que o Viradouro Viramundo Viradouro Nos surpreenda Com muita coisa Especialmente Por essa tendência Que o Chiquinho tem De desenvolver Seus próprios enredos A partir Desta Pequena informação E daí diante Ele viaja E sempre viaja bem São 4h36 da manhã Da terça-feira de carnaval Essa é a penúltima escola No desfile 2002 Vamos ver como O nosso amigo Que está acompanhando O desfile Desde sexta-feira Acompanhando os desfiles De São Paulo Sexta e sábado No domingo E começando na segunda Já amanhecendo A terça-feira Com a gente aqui No desfile do Rio Já são 2 milhões 617 mil Espectadores Que telefonaram Que deram A sua opinião Esses números São dos dois dias De desfiles do Rio A bateria Deu uma Leve paradinha Mais de 2 milhões E 600 Mil amigos Que estão acompanhando O carnaval 2002 Fazendo a sua avaliação Dando a sua nota Dizendo O telespectador Está pensando De cada escola Que vem à direita Olha a pista Olha o trânsito Olha o trânsito Buzino Posicionamento Gente nervosa Está sempre o Chiquinho É um pedacinho De um calzinho E pelo menos Pelo menos Um pequeno calço E a gente vai caindo Nas alas E a saída Do escravo social O viramundo É um escravo social Um homem oprimido Que luta Pela sobrevivência Na fantasia Na fantasia Correntes Parecidas Ou aquelas Os viramundos Aquelas que prendiam Os escravos Nesta cidade Hoje eu quero Fazer amor 32 minutos De desfile No alto Que a gente não consegue De propósito Claro Que a gente não consegue Ter aquela noção Da bola de ferro A corrente É mais um grilhão High tech Aí vem a ala Viu o metal É aí ele começa mesmo A viagem do viramundo Por essas prisões modernas Com essa ala Representando Os poderosos Que pouco se importa Com o bem estar Dos menos poderosos Se livrar do poder econômico Que são grilhões Da sociedade moderna No carnaval Da viradora Na viagem do Chiquinho Spinoza Ele vai levando aí Ala a ala O caminho do viramundo Para se livrar Dos grilhões Ala a ala Bantania Nesta cidade Hoje eu quero Paz, amor E um mundo De felicidade Paradão da bateria Não foi paradinha Pelo que o Ivo Meirelli Está ouvindo Ele já podia dar um toque Para a gente Sobre a bateria Essa paradinha Que é até tradicional Na viradora O Ivo Eu gostaria que você falasse Também sobre a melodia Do samba É uma melodia Um pouco diferente A melodia do samba Enredo da viradora O Ivo Meirelli É uma melodia diferente Porque foi feita Por compositores Que tocam instrumentos De cordas Por exemplo O Gustavo Do Cavaco É um tremendo músico De mão cheia E sabe elaborar Uma melodia Uma harmonia Por isso o samba Tem essas nuances De vez em quando maior De vez em quando menor É um samba rico Agora Sobre essa paradinha Da bateria Daqui a pouco a gente fala Porque ela tem Várias paradinhas E nesse momento Que você não ouve Nenhum instrumento Se a imagem Daqui a pouco mostrar Vocês vão ver O que a bateria faz Nesse momento Que ninguém está do mundo É uma surpresa Eu não quero estragar A surpresa do Max Cisse Daqui a pouco a gente fala Sobre bateria É, a gente vai mostrar Só me antecipei Fica calmo Porque daqui a pouco Tem o som A imagem E as surpresas Da bateria da Viradouro A Cisse promete Fazer uma entrada No box diferente Além de outras inovações E a gente vai ver Já, já Os tempos modernos De mais uma ala Da Viradouro Ouro, dinheiro O mundo O mundo sempre viveu Muito tempo pra cá Sempre viveu ali De olho no dinheiro O dinheiro O poder econômico Sempre teve a sua importância Será que agora Está um pouco mais Ou mais gente Tem menos dinheiro E menos gente Tem mais dinheiro É só por cair Recebendo a Unidos Do Viradouro Estabizando o Senhor O que que deu? É o restativo O sonho A vencer Pra vencer O milhão Eu venho aqui E Pra esquecer A solidão A do dia E o carnaval E o carnaval Vai começar a pintar No enredo Vai dar uma virada A sair do dinheiro Das encrencas Pra folia Dos antigos carnavais Que já está vindo ali Naquele trecho mais colorido Da Viradouro Já está entrando No ritmo do carnaval Segurem todos os gurus O banco É a folia Vem chegando os nossos aparelhos Com o exibido Conta a dia Então Em forma de oração A nossa planta faz A sincronia E nesta festa De novo É o venador Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Tem 37 minutos de avenida A Unidos do Viradouro Hoje eu quero mais Amiguinha galera Domingos do Estácio Dominguinhos do Estácio E o Mestre Cissa Já fizeram uma dobradinha Vitoriosa Foi no campeonato 92 Com o Pauliceia disparada Na Estácio de Sá Dominguinhos cantava Mestre Cissa Levava a bateria E eles ganharam Então eles estão apostando Nessa dobradinha de novo Olha as baianas aí É pintou o carnaval Antigos carnavais Decoração Enfeitava as avenidas Rio Branco e Presidente de Vagas No Rio Onde eram feitos Os desfiles de carnaval E depois As baianas Viradouro Viradouro União e Liberdade O Globo Terrestre E a Pomba da Paz Mensagem mais clara É Se eu perco a sé Toda onda Com a você Os negros Os negros A sua fé E a sua fé E a sua fé Que lenta A bateria Maravilha Que lenta A sua fé A cura E a nossa A sua fé E a verdade Ao sol Dos gurus Eles começam a lembrar agora Nessa parte Do desfile Que durante os quatro dias De carnaval Há uma transformação Na sociedade A folha do rei Momo Cria um império Sem limites E sem fronteiras Onde todos Podem ser iguais É nesse clima Que o vira-mundo Se liberta Como qualquer um de nós Como qualquer folhão Que aproveita o carnaval De se livrar Dos seus brilhões E as baianas da vira-douro Ou nesse brandão? O que é? As baianas da vira-douro Ah sim As baianas da vira-douro Elas São comandadas Pela tia linda São baianas que Estão com uma roupa Que parece Parece que é uma coisa Muito pesada Enfim Mas eu estive no barracão E peguei Consegui nos chapéus E é bem leve Foi uma solução Que o ciclo espinhosa deu De colocar os baianas Com chapéu bonito Mas que pudesse dar conforto Para essas senhoras História de alegria E não encontro Alô meu ministro Alô meu anão Em liberdade Eu peço a ser Toda onda do aconselho Bateria na onda do aconselho Toda onda do aconselho Os negros estrelos A sua fé Lindas as baianas Nesse momento Que elas giram na avenida Vamos lá E o som E o som O som O bando Tem a bonita E o que eu me dei Vem chegando os novos amarelos Com seus zumbidos Contagia Então Embarra de oração A raça franca faz A sintonia E nesta festa De coroação O rei do mundo O rei da folha Nesta ciranda Que eu vou Nesta ciranda Que eu vou O rei do mundo Hoje eu quero mais A água na boca Daqui a pouco na bateria O mestre Cissa promete Que a bateria Vai ter uma hora Que vira time de futebol Tem uma hora Que entra no ritmo Da roxé Tem uma coreografia No momento da paradinha Tem surpresa Você fica imaginando aí As notícias baianas Pedem paz ao mundo Pra esquecer A solidão É carnaval É carnaval O meu peito explode de alegria Viu ali agora a pouco O rei Momo Já vem vindo Vem comigo agora Em liberdade Eu peço a fé Toda onda Tua voz Em liberdade Eu peço a fé Toda onda Tua voz Os tempos Os tempos Os tempos Na sua fé Trazendo a paz No canto dos orixás E nas missões Do chamão Olha o rei Momo Chega daí Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele A vida de mais um carro O segundo Tá viradouro Na frente Alas carnavalescas Mil disfarces Na folia É por isso que ele diz No enredo Que se tivesse O clima de carnaval Mais tempo Durante um ano O pessoal ia ser mais feliz Durante os quatro dias de carnaval A sociedade se transforma Tá todo mundo solto Tá aí o rei da folia Teve mais um aperitivozinho Ali da bateria Dando a sua parada Ivo Meirelles Tem tudo que vem por aí ainda Tudo que vem por aí Eu não quero estragar A surpresa do Mestre Cinsa não Daqui a pouco a gente fala disso Vamos deixar um pouquinho Mais de suspense no ar A gente fica provocando Ivo Meirelles Como dizia A personagem da novela Mistério Só quando o Mestre Cinsa Trouxer a bateria A gente vai ver aí Surpresas Tá aí o carro que marca O encontro de Viramundo O personagem do enredo Da Viradouro com o Rei Momo A saudação de Evoé Saudação carnavalesca Traz a lembrança dos grandes carnavais O Evoé sai da boca do Rei Momo Tá remetendo para antigos carnavais essa alegoria O Aroldo Costa É o nosso comentarista que tá ligado nas alegorias E a ideia é essa Aroldo Remeter para os antigos carnavais As decorações mais antigas do carnaval carioca Claro Isso aí é pra mostrar Como o carnaval evoluiu Como ao longo do tempo Ele foi acrescentando coisas Algumas desapareceram no tempo Outras permanecem Mas é essa essência carnavalesca Essa essência do sentido da brincadeira de carnaval Através das figuras básicas Dos barriguidos, dos perroias, das colombinas Enfim, de toda essa gama de personagens Que faz o carnaval brasileiro Um carnaval diferente dos outros O carnaval que não é uma festa brasileira Tornou-se a mais brasileira das festas E aí está esse carro demonstrando isso Esse carro é uma homenagem ao carnavalesco Fernando Pamplona Que durante muitos anos Criou a decoração das avenidas Presidente Vargas e Rio Branco Onde no passado Aconteciam os belos desfiles carnavalescos Evoel, o grito de guerra Está sendo dado pelo Rei Momo Lembrança dos grandes carnavais Esse é o momento do enredo Que ele solta os grilhões do Viramundo Está começando a se livrar Começou robotizado na comissão de frente Preso No grilhão E agora Disse o Kleber Vai se libertando É carnaval A Paula Burlamac É destaque Aí no carro do Rei Momo O Rei do Mundo É um rei da folia Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Fantasiando Nesta cidade A bem está se soltando Alegria Carnaval E o mundo de felicidade Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Fantasiando Nesta cidade Os homens deuses São os faraós do antigo Egito Considerados deuses Pelos seus súditos Dá um pouco de misticismo De mitologia Até Mas é fato Os faraós eram considerados Como os reis eram considerados Representantes de Deus na Terra A tentativa do homem De trazer o céu para a Terra Ou de ser mais importante Que o céu Ivo Meirelles Ainda nada Está quietinho ainda Olha Kleber Mantive um silêncio Espero que vocês prestassem atenção Nesta pausa Da primeira para a segunda Tem três garotos De 15, 16 anos Tocando repique E é uma solução Muito bacana Que o Cissa encontrou Tal qual a Capuchosa Fez ontem De Na segunda do samba Chamar Com uma virada de repique Só que A viradora faz isso diferente Ela tem uma pausa Logo na segunda Ela não chama o repique Ela tem uma pausazinha E entra É muito bom isso É uma coisa nova O mestre Cissa Diz que os ritmistas Cobram dele Inovação Qual vai ser esse ano Mestre Cissa Saiu Andrezinha Patrícia Mestre Sala e porta-bandeira Simpatia pura Alô Andrezinho Não é brinquedo não Não é brinquedo não Dominguinhos comanda mesmo A festa né Sou virador Sou virador Vira mundo Eu sou Sou Escarrizado Sei O que é que tem Alô Andrezinho Alô Andrezinho Alô Andrezinho Leci Brandão E aí Como é que vai a evolução Do mestre Sala e da porta-bandeira Olha André e Patrícia Já são bem conhecidos Do corpo do samba O André tem 10 anos de virador O ídolo dele é o Paulo Roberto Eles vão dançar o afoxé O negócio deles é postura Elegância Dançar bem Estão representando a mãe áfrica E a Patrícia diz o seguinte A roupa pra ela melhor É quando não tem o resplendor E tem que girar bem com a bandeira né Vamos ver aqui Como é que eles vão se envolver aí Estão dançando o afoxé Olha a Luma de Oliveira aí A bateria tá vindo Bem acompanhada Talentosa e bem acompanhada E o André e a Patrícia Começaram tarde no samba né Ele com 10 anos Ela com 7 Luma e bateria É a tabelinha de agora na Viradouro Em volta de oração Arrasa a planta Faz a sinonia E nesta festa de coroça O rei do mundo é o rei da folia Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda Nesta ciranda que eu vou Hoje eu quero um coração E o mundo é o meu coração Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Fantasião Nesta cidade E o que que tem? Hoje eu quero paz e amor E o mundo é de felicidade Ok, ok Ok, ok Sou virador Vira mundo eu sou E o que que tem? 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 Mestre Cissa O rei das novidades Casal de Mestre Sala e porta-bandeira A frente De Luma de Oliveira Da bateria Uma sequência linda, linda Da Viradouro Vai estragar a novidade agora Ivo Meirelles Não Em metade a bateria Tá dançando Não vou estragar a novidade Eu vou dizer o seguinte Essa bateria Ela já tocou funk com o Jorjão Agora ela toca a faché com o Cissa É uma bateria cheia de criatividade O Cissa é um cara cheio de experiência Inclusive tem uma sintonia muito forte Eu já disse aí com o Dominguinhos É um diretor de bateria ousado Não tem medo de arriscar E eu tô gostando muito do que eu tô ouvindo Mas daqui a pouco Vocês vão ver a novidade E eu não vou estragar ainda Vamos ver, vamos ver Todo mundo ligado, hein Olhos e ouvidos bem abertos Alô, pancuna! Já tá chegando no box a bateria Tá todo mundo esperando o que ela vai fazer É carnaval! É carnaval! Ô meu peito Explode de alegria E eu não vou poder 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 Em liberdade Eu peço a ser Toda onda Todo o céu Em liberdade Eu peço a ser Toda onda Todo o céu Os negros Os negros Da sua terra Nasendo a paz No branco Dos orixás Visto do alto Foi uma onda mesmo Você viu o som? É ritmo e visual, né? É som e visual, né? É, a bateria toda Dançando o afoxé E quando breca pra segunda Vem todo mundo De baixo pra cima Subindo devagar Show! Essa é a primeira novidade A outra novidade Aguarda aí Aguarda aí Mas tá longe Ou já tá perto? Tá perto Depois que eles entrarem ali Preste bem atenção, Kleber É bonito demais 55 minutos de desfile Da Viradouro Unidos do Viradouro Na Marquês de Sapucaí A ala dos passistas Vai avançando Você vem aí na frente Do seu vídeo A bateria recuou Os passistas Vem chegando Reis Zulu Nação Zulu É a maior tribo Da África do Sodom E os Estados Na sua fé Prazer na paz No canto do chão E os Estados Viramundo Personagem da Viradouro Já foi pra África Já passou pela tribo Massai A mais orgulhosa da África Encontrou com Reis Zulu E olha a bateria aí Tá dentro do recuo E tá se mexendo ali Tá se movimentando É, o mestre se avisou, né Que eles fazem essa manobra Pra voltar pra avenida de frente É um vira-vira de chocalho Tamborim e cuica Terceiro carro Raça negra Um canto de fé Louvor na raça negra Importantíssimo, né Na transformação do carnaval Na grande festa que ela Se transformou Que ele é hoje A grande festa que é o carnaval O Chico queria que o negro Fosse o primeiro Participante dessa festa Pra lembrar a importância Do negro na história do carnaval A escultura representa A tribo Zulu Livre Viramundo vai passear pelo mundo Passou pela África Deu uma olhadinha na Luma E agora vai lá pro Alasca Pra encontrar os Esquimotes É um grande tributo à liberdade De todas as raças Passando pelos africanos Chegando nos ameríndios Os povos índios da América Que lutaram Pra que eles mantivessem a liberdade Chegando nos Esquimós Bravos, resistentes Às regiões geladas Vai pros índios americanos Também enfrentaram O gado da parada dura Olha o versículo aí Versículo simpatia Vencendo os brilhões Do dia a dia É o Viramundo Virando o mundo Passando pelo mundo Aqui na Avenida É carval Oh, meu Deus Explode de alegria E no limão do povo Deus me deixa o ver Vem pra que ele 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 Depois dos índios silvos, agora o Deus Sol. Culturas pré-colombianas. E nesta festa de coroção, o rei do mundo é o rei da polia. Nesta cirada que eu vou, nesta cirada que eu vou. Tributo à liberdade e à paz. No Carnaval da Viradouro. Pega o carro, raça vermelha, visão dos tamãs. E o mundo de felicidade, nesta cirada que eu vou, nesta cirada que eu vou. O canjão desta cidade, hoje eu quero paz, amor. E vai reunindo tudo isso neste carro. Calendários aztecas, as tribos canadenses, os esquimós, a raça vermelha. E traz a triatlanta Fernanda Keller. É um exemplo de resistência, por exemplo, a Fernanda Keller. Ela abandonou o triatlanta para partir para aquele Iron Man. O que corria 40, passou a correr 50, 60, 80 quilômetros. Eu estava contente com o que estava. Era muito pouquinho. Vamos lá, vamos lá, Viradouro. É, 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 é. Mais de uma hora de desfile. Uma hora, dois minutos. Viradouro ganhando a avenida. Nesta terça-feira tem decisão no Big Brother Brasil. Chayanne ou Helena? Quem será que vai dançar? Quem será que vai sair do programa? Big Brother Brasil. Nesta terça-feira, depois de O Clor, hein? Fota em canadense, índios, americanos, os visões. O visão era alimento para o índio na América do Norte. A raça vermelha sendo homenageada nesse carro. Mais uma viagem aí do Carnaval da Viradouro com as suas alegorias, Haroldo Costa. Alegorias apropriadas porque ajudam perfeitamente a compreensão desse reino que é, no fundo, um grande canto à liberdade. É o livro de todas as raças que não há a raça do mundo que não tem um dia, pelo menos, na sua liberdade. E muitas continuam noção até hoje. Então, nesta festa de tolerância que é o Carnaval Brasileiro, nada mais apropriado do que esse canto à liberdade, através das chamadas cinco raças, que fazem a humanidade, e essa humanidade que busca permanentemente a paz e a liberdade. O Chico Espinosa, com muita propriedade, com muito talento, está nos mostrando um painel vivo de luta pela liberdade. Já está chegando aí o novo carro, é a raça amarela, gurus em harmonia. Falamos de harmonia aí, mantras, clarins, incensos. Lembram a capacidade dos povos orientais de trazer equilíbrio à mente. Os negros, os vermelhos e agora os amarelos. Falando em amarelo, vem um cometa amarelo ali do céu. É um cometa, é um cometa. Polêmicas à parte, tudo, mas é uma moça bonita, elegante, e faz isso com muito amor na Luma de Oliveira. Pelo menos a impressão que ela dá é que ela faz isso com muito amor. Não sei se tem o lado da divulgação, do sucesso, sei lá eu, mas a impressão que passa é que faz isso com muito gosto, com muito prazer. Tipo assim, não precisa mais disso pra ser famosa, entendeu? Faz porque gosta. Aí está a raça amarela, gurus em harmonia. É o carro preferido do Chiquinha Espenoja. Tem um Buda ali atrás. Ele passa pela Ásia, não só por China, Japão, mas Índia. Os mongóis. Toda a raça amarela. Até chegar no carro, gurus em harmonia. Uma hora e seis minutos de desfile. Os amarelos são considerados realmente calmos, tranquilos, concentrados. Esse carro é da raça branca, né? Aí depois que os amarelos vieram os gregos, os romanos, os cometas. O Cometa aí voltou lá pra raça vermelha. Voltou lá pra tribo. Segundo casal de mestre sala e porta-bandeira da Viradouro. O setor da raça branca, os gregos, os romanos, bárbaros, os guerreiros vikings. E o carnaval em Veneza, na Itália, um carnaval também famoso, tradicional, que deu origem a personagens imortais do carnaval, portados também aqui pra festa brasileira. Essa aula aí com uma fantasia bem diferente, bem alegre, colorida, com sombrinha, com tudo. As fantasias da escola nesse Brandão. O Chiquinho Espinhoza, ele conseguiu mudar a cara da beija-flor. O presidente Manassa, quando procurou pra ser carnavalejo, disse que queria um carnaval que falasse de alegria, que chamasse a paz, que fosse uma coisa positiva. E ele conseguiu imprimir isso muito bem nas fantasias da escola. A gente vê a cara, a marca do Chiquinho Espinhoza na Viradouro. E a Viradouro apresenta agora o carro da raça branca, Branca e Eterna Pax. Aí já é o carro do Rei Momo, Rei do Mundo, Rei da Folia, aquele que libertou o Viramundo. Uma hora enorme de desfile. Zeus representou o poder branco. Encontramos, junto da viagem de Viramundo com todas as raças. E aí ele voltou pra alegria do carnaval, já como o Rei do Mundo, tranquilo, feliz da vida. Passou por Veneza, pelo Bate-Bola, o Clóvis. Rei do Mundo e Rei da Folia, ele chega nesse carro pra encontrar o Rei Momo. E o Rei Momo, nessa alegoria, faz uma brincadeira com uma cena antológica do cinema, O Grande Ditador, o filme do Charles Chaplin, onde ele faz uma paródia de Adolfo Hitler. E ele fica com a bola, com o mundo. No filme, o Grande Ditador brinca com o mundo. Mas acaba sendo uma mensagem pacífica do Chaplin, de uma fase inesquecível, marcada por muito terror do mundo, que foi o momento da Segunda Grande Guerra. E aqui o Rei Momo tá brincando com o mundo. De vez em quando ele faz um movimento também. É um mundo de carnaval, de paz, de festa. E é nessa folia que a gente tá encerrando os telefonemas, pra que você dê a sua nota para o desfile da Unidos do Viradouro. Daqui a pouco a gente vai ver como o público avaliou qual a média de nota que vai ter a Viradouro. Daqui a pouquinho, tá o desfile da escola chegando ao seu final. Tá chegando a Viradouro ao seu último setor. Já passou o carro Rei Mundo, Rei da Folia. Foi dado um grande grito de liberdade. Foi uma viagem e tanto do Viramundo, personagem da Viradouro. Quatro cantos, quatro cantos do mundo. O Viramundo foi se soltando dos grilhões, chegando no final com o Rei Momo. Que coisa melhor, ele consegue a liberdade. Nem que seja só nos quatro dias de folia. Bem-vindo mais Viradouro ali atrás. Tá acabando, tá acabando. É, tá acabando o desfile da Viradouro. Aqui atrás da gente já tá passando a última ala. Os compositores, a velha guarda da escola. O carro se iranda de paz. O amor é um mundo de felicidade. A Viradouro vai passando com as suas últimas alegorias. E passou harmonicamente a escola, Ivo Menelis. Olha, passou-se, Cléber. O DJ aí, que veio da mocidade com todo o no-hall lá de cima. Se juntou a Wanderlei. E mais o Chiquinho Pastel, que também veio da mocidade. E desenvolveu um trabalho muito bem feito aqui na Viradouro. Eu vi quatro pessoas tocando cavaquinho. É até um excesso, mas tinha... Tem quatro cavaquinhos de um do no-hall de corda no carro de som. Um desses cavaquinhos é o Gustavo, que é autor do samba. Tá em sintonia com o samba. Eu acho que o ritmo imprimido pela escola é um ritmo um pouco acelerado. Até porque é uma característica do Sissa. Onde o Sissa passa, a bateria dele tem essa marca. E eu até impliquei com isso no carnaval passado. Mas eu acho que isso é uma virtude do Sissa. É a fúria do Sissa e eu respeito isso. Vamos nós. Ivo, e a bateria não saiu ainda do recuo, olha lá. É, pode ser que a gente ainda tenha algumas surpresas com essa bateria. A rainha Luma de Oliveira está trazendo a bateria de volta para a avenida. E é carnaval! É carnaval, todo o rei que sobe de alegria. E não importa o poder, também sou o rei. De volta para a avenida. E agora a bateria da Viradouro. E a sua rainha. A gente perguntou para você que está acompanhando o desfile e está navegando pela internet sobre esse sucesso todo que faz a Luma de Oliveira. Como ele pode influir no desempenho da escola? A fama e a beleza da madrinha de bateria ajudam a Viradouro? 46% acham que sim, e 54% acham que não. Talvez isso atrapalha, né? Talvez também não atrapalhe. Obrigado! A bateria está se mexendo aí, ó. A bateria está se mexendo aí, ó. É como Moisés do samba, ele abriu a bateria aí, Digo Meirelles. É, boa definição, Moisés do samba, Digo Meirelles. Foi Moisés que abriu o Mar Vermelho para os judeus passarem quando eles estavam fugindo do Egito. Ele abriu aí a bateria, passou alguém pelo meio e a bateria ainda foi lá dançar. Bonito, né? A bateria que vai encerrando o desfile da Viradouro. Nesta cirona é que eu vou, fantasião desta cidade. Hoje eu quero paz, amor e um mundo de felicidade. Nesta cirona é que eu vou. Nesta cirona é que eu vou. Olha que bonito. Fantasião desta cidade. Hoje eu quero paz, amor e um mundo de felicidade. É, está aí a novidade, ó. Todo mundo pedindo paz em silêncio. E a Luma aí, hein? Porta, bandeira da paz. Digo Meirelles, está aí o nosso lencinho da paz no final. O lencinho da paz. Eu estava esperando esse momento ansiosamente. É a bateria da Viradouro pedindo paz e amor com o lencinho branco. Maravilhosa. Deixou a gente no suspense, entrou no recuo, nada do lencinho. Está aí, mestre Cissa, pé de paz com a sua bateria e seus intimistas. E na onda do Afoxé, ficou bonita a coreografia. Está aí. Show à parte, espetáculo à parte da bateria da Unidos do Viradouro no desfile, que falou de vira-mundo. Haroldo Costa, você acha que a escola mostrou mesmo aquela história do começo da nossa conversa aqui? Criou um enredo, botou na avenida, aí teve o show da bateria, teve o pedido de paz. Você gostou, Haroldo? Claro que eu gostei. Como nós tínhamos previsto, o nosso Chico Espinosa, partindo de uma pequena informação, descoberta no dicionário, no dicionário do Aurélio, sobre cada palavra vira-mundo, ele desenvolveu uma bela história. Eu diria até uma bela história de amor, porque é o amor à humanidade, o amor à liberdade, é o amor à paz, que ele só traduziu muito bem, culminando com essa maravilhosa e inesperada atuação da bateria com os lenços brancos. Foi uma festa para os olhos, uma festa para os ouvidos, uma festa para o espírito. E o Rei Momo, está vendo ali da apoteose a bateria mais uma vez? Agitar lenços brancos e pedir a paz. Seria muito bacana que ela pedisse e todo mundo atendesse. É verdade. E o Rei Momo está ali, participou do enredo, participou da festa, agora está recebendo a bateria da Viradouro. Feliz da vida. Foi o carnaval da Escola de Niterói, da Unidos de Viradouro. Apresentando Viradouro, Viramundo, Rei do Mundo. Encerrando o desfile, agora tem a Portela, daqui a pouco vem a Portela para encerrar o Carnaval 2002. A gente vai lá para a concentração, daqui a pouco tem Portela, lá perto da concentração tem a Esquina do Samba. Tomamos de assalto aqui a Esquina do Samba para mostrar para vocês uma casa maravilhosa que a gente acabou de conhecer aqui na avenida. Já também mandamos o Hulk para casa, que ele dorme cedo. E ficamos aqui com a Jane maravilhosa, que vem no carro a Viriá-los da Portela, né? É esse mesmo, vem no carro a Viriá-los da Portela, vim diretamente de Parintins, no Amazonas, onde acontece um dos maiores festivais folclóricos do Brasil, para representar na Portela a exaltação do meu estado, que é o Amazonas. Boa, parabéns, Jane. Queria aproveitar, vai ter uma grande surpresa com a Jane, para vir na Águia da Portela. Dudu, nosso papai da avenida, chegou de última hora. Voltei, né? Afinal de contas, eu sei que o Luciano vai dormir cedo, esse negócio todo, voltei para poder recepcionar os amigos aqui. Vamos tirando onda aí, a Portela está vindo aí, o bicho vai pegar. E um beijo, Olívia, papai te ama. Jair, mostra um pouco o que você vai fazer na avenida, vamos lá. Rede Globo, Carnaval 2002. Vambora! Vambora! Já no ritmo da Portela, que vem aí exaltando o estado do Amazonas. Quem está na concentração é o repórter Eduardo Tchao. A atriz Paula Bulamark desfila há quatro anos na Viradouro e acha que dessa vez, esse ano, você está achando que leva. Pô, se eu não levar, vai ser uma covardia, porque a escola estava linda, fez um desfile perfeito. O que você achou de você hoje? Pô, eu acho que o tema desse ano é muito lindo, né? O homem oprimido pela sociedade, que encontra o rei do Carnaval e aí se torna rei no dia de Carnaval. A escola estava linda, a minha fantasia é de colombina, eu venho no carro do rei Momo. Eu estou super feliz, vamos ver se a gente ganha. Sábado, com certeza, a gente está aqui. Eu sei que você está cansada, mas dá para sambar um pouquinho para a gente ver qual é a escola. Está aí, Kleber Machado. Kleber deu uma saidinha, mas está certo, Eduardo Tchao. Me chama de Kleber, porque eu também falei que você está na concentração, né? Agora a Ana Paula também está por aí. Ana Paula, diz aí, quem está aí com você? Há sete anos a viradora vem com o reforço da triatleta Fernanda Keller. Fernanda, como é que veio a escola do coração hoje? Bom, acho que veio bem animada. Se depender de mim, eu não canso nem um pouco. Eu venho cantando, dançando, tentando levantar a arquibancada. Ainda mais que podemos defender a minha cidade, que é Niterói. E sentiu uma reação boa do público? A gente fica meio sem saber, porque final do dia, todo mundo meio cansado. As pessoas levantam, sentam, levantam. Mas é importante que a viradora tem se mantido entre as melhores escolas de samba do Rio, no grupo especial. E eu espero que ela faça um excelente desfile. Ok, muito obrigada, Fernanda. Olha a Luma aí. A Luma, ela onde passa, levanta a multidão. A Luma é sinônimo de carnaval. Leva bem essa bateria da Viradouro. Bateria do mestre Cissa. E se errou com chave de ouro, pedindo passe. O desfile da Viradouro, na Marquês de Sapucaí. Quem vem aí, hein? Quem vem aí? A sétima escola de hoje. Eu quero ouvir. Em liberdade, eu presto a gente. O desfile da Viradouro, na Marquês de Sapucaí. O desfile da Viradouro, na Marquês de Sapucaí. O desfile da Viradouro, na Marquês de Sapucaí. Quem vem aí? O desfile da Viradouro, na Marquês de Sapucaí. Você vai saber. Quem vem aí é a Portela. A Portela que fala do Amazonas. Tem o seu símbolo, a águia da Portela, já vestido com as cores do gavião real. A Portela que promete que... E vem. E vem com força. Que vem aí, a Portela vem aí, minha gente. É isso aí. Se acompanha aqui com a gente o sétimo e último desfile dessa noite. Carnaval 2002. A gente se vê por aqui. Ela tá se vendo no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Amanheceu o dia na cidade. E a galera sonha com esta festa em alto astral. O corpo suado no espaço. Esperando do samba o compasso. Pra poder pular o carnaval. Vamos que vamos! Tá na mão da gente, ser feliz. 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 Quarte, o Guaraná com sabor de carnaval. Kaiser, sempre vai bem. O Quinto dos Infernos. Dom Pedro conseguiu escapar do hospício onde estava preso. Agora tem que arrumar um lugar pra ir. Mas pra onde? Mas sua vida está correndo perigo. Porque o exército tem ordem de encontrá-lo vivo ou morto. Ninguém deve saber que aqui estou. Só ela. Traz não-me, Plácito. Que vou fugir para bem longe com ela. Nesta terça, depois do Big Brother Brasil, o Quinto dos Infernos. Se o amor da sua vida soubesse falar, diria que seus cabelos estão com uma cor incrível. Garnier Nutrice. A primeira tintura em máscara com concentrado nutritivo de frutas. Melhor que um creme, Garnier Nutrice colore e nutre os cabelos com óleo de frutas. Dando a você uma cor brilhante, duradoura e sem cabelos brancos. Ah, se ele soubesse falar, diria que você é a mulher mais linda do mundo. Garnier Nutrice. Garantido pelo Experto Europeu da Coloração. Tá precisando de dinheiro? Passa na Luzango. Aqui é o melhor lugar pra fazer seu empréstimo. Use o seu cartão agora mesmo. Ou passe em uma de nossas filiais. Quando a mão coçar, passa na Luzango. Passa lá. Qual foi a jogada? O golpe financeiro. Enganei muita gente. Desvio de verba. Gato. Como assim? Mandei botar um gato no meu condomínio. Roubei os prédios vizinhos. Roubei a cidade inteira. Mas quem instalou o gato, tá solto. Rato. Quem faz miau é lalau. Um senhor lalau. Todo gato é feito por dois ratos. O que instala e o que usa. O rato não rouba energia só da light. Ele faz muita gente inocente para ter caro por isso. Carnaval Globeleza. Oferecimento. O Guaraná com sabor de carnaval. Kaiser Summer. Uma cerveja fora do sério. Garnier Nutrice. Cor e maciez para seus cabelos. Empréstimo pessoal Luzango. Dinheiro que resolve. E light no carnaval. Quem faz miau é lalau.